Boa noite pessoal, pessoal comecei a fazer aqui o novo projeto, o novo projeto é um motor ms95 um motor aqui estacionário, está aqui o cano, eu não sei, pessoal eu não sei se ele vai ficar nessa posição assim ou eu vou ter que inverter ele, depende da redução que eu vou estar usando nele depois, esse trator vai ser o 4 trator que eu vou fabricar, graças a Deus, estou deixando ele com 2,30 pessoal, o tamanho dele, o tamanho normal, eu quero que ele fique em média 2,20, por que 2,20? para ele ficar em média, ele mais curta um pouco, os meus projetos geralmente ele sai com 2 de largura com 2 de comprimento, com 1,35 ou 1,45, isso varia do, depende do ar, esse aqui vai ser um ar da F4000 eu fiz o vídeo para você esse dia, eu mostrei, ele sai com 1,40 m, esse ar é ar da F4000, pneu 750, ar de 16 aí, 2,30 m de comprimento pessoal, só que o material que eu uso é perfil 1 e 3 para 1 oitavo e vou aproveitar aqui pessoal, falar um pouco a respeito do chassi, o rapaz me interrompeu, falou que o amigo dele tinha feito um, mas foi usado só uma, uma parte dessa, do perfil 1, pessoal, se for usar só uma, se for com motor de moto, pode até aguentar depois, os meus, todos que eu fiz, com exceção do primeiro, o primeiro foi usado um metalon 5050 na chapa 16 mas o segundo e o terceiro, que está, mostra ali Antônio, mostra aí que está de lado aí o outro, a cozinha, que não foi finalizado agora eu mostro para cá, todos eles foram feitos nesse material e eu uso sempre assim, por que pessoal? porque não tem perigo dele vir a quebrar, aí o rapaz falou que o amigo dele tinha feito um assim e tinha ficado muito bom, por sinal, aí eu não posso dizer nada, porque assim, vai diminuir o valor, vai mas eu tenho certeza que a vida útil do chassi vai ser menor, então eu uso sempre assim mas cada carro usa, faz da maneira que pode, né, assim vai sair bem mais caro, mas vai ficar um chassi é como se fosse uma sapata da casa, quem vai mandar é o diferencial, o chassi, né, e o motor desse aqui tem que ser um material reforçado, se botar só em uma parte, pessoal, eu tenho certeza que não vai eu já vi muitos projetos aí, que não é nem um motor desse e já vi transportador, os caras reforçando é porque quebrou, então eu não quero, eu só faço eles unidos os dois assim, um dos dois, faço com o cordão de estorde e monto ele, o chassi completo nesse aqui, o que você pode tutar só uma parte, é nessa parte que fica de fora que fica aqui próximo do pneu, aquela curvatura que fica, que pega um metro, aí essa parte, essa última de fora, você pode usar só uma mas essa, essas duas que pega aqui dentro, no caso aqui é 60, o 2,30, essa parte do 60, o chassi, pessoal, tem que ser reforçado para não ter perigo de entortar o peso no meio, porque tem a caixa de marcha, agora se eu uso um motor de moto, que é leve mas ainda tem o perigo de entortar, se for só com uma, e com duas vai ter uma vantagem, vai ter mais peso o tratorzinho precisa de peso, é, no chassi, para ele não sair pulando, porque, mesmo com as duas, sem peso na frente você pode pegar na capota e balançar, que ele vai levantar, e aí, essa cadeira está aqui, só para você ter uma noção o banco do trator, mas ela vem aqui para cima ainda, lembrando que esse, que esse motor, vai, é, o motor estacionário ele vai pegar na partida, vai dar um pouco de trabalho, para montar, essa roda ali é 13 aí, eu não sei quanto tempo eu vou levar para montar ele, porque ele vai pegar muita redução por isso que eu deixei ele com 2,30 é, ao longo do tempo, quando eu estiver montando ele, que eu vou montar, o taloto para funcionar já botei esse motor para funcionar ele, não faz tanto barulho, quando eu acoplei esse, o cano aqui, eu só tapei ele com pano aqui, e coloquei aqui, pessoal, ele não fez uma zoada tão feia quanto ele, ele só assim, com o cano, ele faz muito barulho, mas a partir do momento que eu coloquei o pano aqui, abapei aqui na boca e acelerei ele, o menino acelerou, ele ficou fazendo um barulho muito, muito bom, ficou um barulho bonito, eu achei que ele ia ficar maior o barulho então, a roda da frente, aro 13, a roda de eixo vai ser do cheveto o diferencial do cheveto, aí o pessoal pergunta, se eu, se eu não encontrei o diferencial vou pegar uma, uma trena, não estou achando mas a largura dele, pessoal, aqui, é um metro quarenta e de dentro da gente aqui, só dá noventa e seis aí o pessoal perguntou várias vezes, se eu encurtei o diferencial não, pessoal, eu não encontrei o diferencial, é por causa dos ars da F4.000 que ela é, o ar é muito grande e vem assim pra trás mostra aqui, ó, aqui como é que fica, ó aqui é essa flange, eu mandei fazer aqui na minha cidade um torneio chamado Bico Rico foi um excelente trabalho, muito bem feito o outro eu tinha feito, mas não ficou 100% assim aqui é um trabalho feito pelo torneio, fez só a flange, eu fiz a solda tá faltando um tarugo, mas ainda vou colocar por isso, pessoal, que o diferencial, ele entra quase 20 centímetros pra dentro aqui o tamanho por isso que ele fica estreitinho é uma melhor opção pra quem quer fazer um trator estreito é colocar o aro da F4.000 e é um aro bastante pesado, quando tá com esse pneu tá com cama é, claro, é que sem cama ele não vai, ele não tem o radial pega normal, mas ele sempre dá vazamento por isso que é bom usar uma cama cama e eu recomendo não colocar água, pessoal porque já é muito peso com um pneu desse aqui colocando água, eu acho que é um exagero por diferencial de cheveto, é muito pequeno aí, esse material aqui, pessoal é de outro tratorzinho que eu já cortei aqui o material, ó vai ser de um pequeno tratorzinho, graças a Deus aqui, ó, aqui o material todoinho aqui, ó, as duas partes, eu tinha só colocar essa parte do lado essa parte aqui, ó aqui, o espato do lado e essas duas partes do outro lado do chassi tá aí as quatro partes que eu uso no comprimento e a do para-choco tá aí na frente já e falta a parte aqui de trás que eu não cortei mas aqui, esse aqui já é da frente também vou montar logo, pessoal o meu outro tratorzinho porque aqui tá muito pesado aqui tem o material desse tratorzinho lembrando que esse aqui vai ser um Mass Effectzinho é, modelo de um 290 290 o dono pediu pra fazer esse modelo um 290 e esse aqui vai ser outro amarelinho que eu falei pra vocês que tinha gostado do modelo vou fazer outro amarelinho só que vai ser com essa roda o outro amarelinho é com o rodão então ele ficou um pouco mais largo e esse aqui o que eu vou fazer outro amarelinho vai ser vai ser com com essa roda da F4000 porque que eu quero tirar isso aqui, pessoal porque o peso aqui tá muito grande ainda tem mais uma pontoneira nesse aqui eu acho que tem mais um ainda quero desocupar o material aqui porque tá muito pesado tô com medo de não aguentar aqui a parede desse suporte que eu fiz e tem um cano aqui muito pesado de ferro maciço aí eu quero cortar logo o material a oficina não cabe mas eu vou deixar o outro chassi lá fora porque a outra tosina tá aqui tô com problema arrumando a parte do freio beleza, pessoal? aí na semana eu vou montar ele a chapa as quatro chapas estão aqui o outro eu só comprei uma só com uma uma placa de 16 que eu uso pra fazer os para-lama aí eu vou fazer os para-lama desse e esse aí eu não vou fazer o capu por causa das adaptações que eu vou montar ele pra funcionar primeiro quando a adaptação tiver tudo ok, pessoal aí é que eu vou fazer o capuzinho o capu dele porque ele vai ser o modelo 290 beleza? aí isso aí vai ser no corredor vai dar muito trabalho pra fazer essa redução por isso que eu vou fazer esse aqui também porque quando estiver esperando aparecer a outra peça ou pra fazer essas adaptações aí eu vou começar a mexer nesse aqui vai vir um colega meu me ajudar no final de semana lembrando a vocês pessoal que eu comprei uma mig na loja do mercado tá pra chegar graças a Deus já preparei aqui a aqui já coloquei umas tomadas de 20A como um colega meu fez a instalação aqui já tá preparado pra receber vou tirar essas coisas aí que a mig vai ficar ali assim pra facilitar a instalação aqui da rede elétrica como eu trabalho numa empresa eu só vou mexer nele no final de semana e à noite aí eu vou tá usando essa mig pra adiantar aqui comprei também uma uma inversorinha vocês já viram eu vou vou tá usando vou tá usando pessoal as duas pra pontear o chassi pra pontear vou usar essa aqui pra soldar com uma solda mais rápida vai ser amigo graças a Deus fiz a oportunidade de comprar essa máquina vai chegar agora acho que dia 18 aí assim que ela chegar eu vou mostrar já soldando o chassi beleza? cada um de vocês que me acompanham só tenho a agradecer e o projeto tá aí vou pegar firme e forte essa cadeira ela não vem mais pra cá ela vem aqui assim pra ter mais espaço essa caixa eu vou puxar mais ela é vou puxar o máximo possível que tem aqui pra ter espaço pra eu colocar um redutor a embreagem vai ser a do chevette normal e quando eu fizer essa adaptação se der pra eu encurtar mais ele eu quero que ele fique no máximo dois e vinte beleza? aí vai ser o próximo passo aí vai ser quando eu montar o chassi dele e essa parte aí já vai ser de fora a parte vai ser quando eu tiver montado montar o chassi eu vou colocar ele em cima pra ligar ele mostrar ele funcionando e e já tentar fazer essas adaptações que vai dar um pouco de trabalho lembrando a vocês que vai ser meu primeiro trator com esse motor estacionado eu acredito que vai dar um pouco de trabalho mas isso é difícil primeiro mas depois fazer isso aí as portas vai ser abrindo o conhecimento pra fazer novo trator com esse motor aí beleza pessoal? ligadão aí e aí e aí Obrigado.